Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Azessia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. E diante da situação escandalosa de Samuel Mariano, o mega star gospel e o seu caso com a diaconisa, o cantor Nani Azevedo, ele se pronunciou sobre o assunto, dizendo o que ele acha de toda essa situação, inclusive puxando a orelha de Samuel Mariano. Vamos mostrar para vocês um áudio polêmico em que ele gravou falando o que ele acha de toda essa situação. Vamos trazer tudo isso para vocês já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo, com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. Estamos aí com 19 mil inscritos no canal Polêmica Azessia. Estamos aí trazendo muitas polêmicas para vocês e desta vez, diretamente aqui nesse sítio maravilhoso, estamos em um ambiente diferente, trazendo para vocês toda a trajetória de Samuel Mariano, que virou uma novela mexicana, né? E agora, Nani Azevedo se pronunciou, trazendo o que ele pensa sobre o assunto, o que ele pensa sobre toda essa situação envolvendo essa polêmica do mundo gospel. Antes de eu mostrar para vocês o áudio do Nani Azevedo, eu quero que vocês se inscrevam nesse canal aqui. É o canal do Coronel Pilantino de Charlton e o canal Comédia e Companhia com o José Mari Márcia. Vamos lá, tem humor lá para vocês, tem comédia, tem brincadeiras, tem trollagem. Vamos lá, se inscrevam e façam parte da nossa família. O link dos dois canais estão aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo o nosso Instagram. Você me segue lá, eu sigo você de volta, eu curto as suas postagens e a gente faz uma amizade. E no direct também eu posso entrar em contato com vocês e vocês comigo, tá certo? Passe lá o link dos nossos canais do YouTube e link do nosso Instagram na descrição do vídeo. Mas vamos à polêmica. Nani Azevedo, que tem um grande destaque aí no mundo gospel, ele se pronunciou em relação ao que aconteceu com o Samuel Mariano. Em um áudio polêmico, ele fala que Samuel Mariano não está nem aí para a repercussão. Porque Samuel Mariano postou fotos, postou no seu status, indo viajar, indo passear com a família, como se nada estivesse acontecendo. Mas a realidade é bem outra. Vamos ver o que diz Nani Azevedo nesse áudio polêmico para vocês. Queridos, Pai de Cristo, veja bem. Eu, às vezes, as pessoas me entendem errado, até pensam que eu não tenho misericórdia, que eu quero ver o mal das pessoas. Misericórdia, irmão. Eu me coloquei no lugar da pessoa, ok? Eu senti a dor. E eu pensei, se fosse comigo, eu estaria fechado com a minha família, em algum lugar, recluso, sendo pastoreado pelo meu pastor, cuidado por alguém, ok? Para eu tentar me recuperar. A tristeza estaria dentro do meu coração, porque eu feri, eu feri uma nação. Eu feri a noiva do cordeiro. Então, eu estaria mais preocupado com o ferimento da noiva, dos membros, do que com a minha própria vida. Eu estaria fechado, triste, eu estaria chorando, ok? Crendo na restauração, crendo no levantar de Deus, crendo na cura. Agora, amigos, todo mundo aí, a maioria dos pastores que eu conversei, sentiram a dor, oraram. Eu também orei pela família, eu também senti a dor. Aqui no grupo foi levantado um clamor, praticamente, cada um do seu jeito. Pô, agora quando eu vejo um post desse aqui, numa rede social, o camarada dando gargalhada, indo para um evento, três dias depois que aconteceu a desgraça, pelo Brasil todo e fora do Brasil, ok? O cara está dando gargalhada, pseudamente feliz com a família. Agora tem que postar família, tem que postar esposa. Agora eu sou o cara da família. Então, esse tipo de coisa, gente, eu vou falar para você outra coisa, eu fico meio chateado. Então, quem está orando aí, quem está chorando por ele, continua chorando, que ele está pouco se linchando com o que você pensa, com o que você acha. Eu, talvez, nesse post, eu seja, de novo, escraxado como o cara que não tem misericórdia. Veja bem, gente, a misericórdia anda de mão dada com a justiça, ok? A hora que Deus começa a tratar uma pessoa, não adianta tentar ajudar. É Deus tratando e acabou, ok? Aí você pode denunciar esse áudio aqui para algum líder. Ó, não traga esse cara não com esse cara aqui. Eu não estou preocupado em perder a agenda por causa da verdade. Eu tenho medo de perder a agenda por causa de pecado, por causa de erro. Isso eu tenho muito medo. Por causa da verdade, pode perder a agenda que quiser. E podem também achar o que quiser de mim nesse grupo. E se não estiverem feridos comigo, é só me avisar que eu peço a bênção do presidente aí e vou seguir minha vida, que eu tenho mal o que fazer também, ok? Mas, ó, esse post que eu vi na rede social me entristeceu muito. O cara dando gargalhada enquanto vocês estão tentando orar pela família, tentando chorar, tentando sentir a dor. Me desculpem, mas é um desabafo meu aqui e eu não vou tocar mais nesse assunto. E tem um detalhe, não vou também orar mais não, tá? Vou falar, ó, também não vou orar mais não. Eles estão um pouco se linchando. A fama, o dinheiro e o nome estão muito mais acima do que uma verdade. Então, Deus abençoe vocês e passem bem. Eu estou aqui chateado com isso aqui. Eu não suporto esse tipo de coisa, não vai me desculpar, mas não dá não, não dá não, ok? Deus abençoe vocês. É isso aí, Daniel Azevedo, falando o que ele acha sobre Samuel Mariano e eu concordo com ele em gêneros e graus e tudo que tem direito. Então, na verdade, Samuel Mariano está brincando com o mundo gospel. Sabemos que Samuel Mariano sempre esteve envolvido em polêmicas, sempre esteve envolvido em escândalos. Nós vamos trazer um áudio aí, aí no próximo vídeo, muito mais polêmico ainda, porque Samuel Mariano e toda a família Ferreira, né? Lá de Samuel Ferreira, da Adebras, estão fazendo o povo de bobo, o povo de otário. É, e nós vamos ficando por aqui, mas vamos trazer no próximo vídeo, mais um áudio polêmico de um amigo próximo de Samuel Mariano, que diz, inclusive, que Samuel Mariano é chegado nas novinhas. Vou trazer esse áudio para vocês na sequência e nos próximos vídeos. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Não esqueçam, meu nome é Juscemar Moraes, a minha voz e a sua voz estão sempre com vocês. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. E se inscrevam em nosso canal.